O Conselho Geral é um órgão relativamente recente, mas já tem alguns anos aqui de atividade. Certamente que já se pode fazer aqui algum balanço e apontar também aqui algumas fragilidades e alguns pontos positivos de todo o trabalho feito até agora. E pedi-vos nesta análise também para terem aqui em consideração a posição dos membros externos. Vemos aqui, e já deu para perceber, que há aqui de certa forma posições divergentes. Os próprios docentes afirmam, algumas das listas candidatas aos docentes afirmam que há aqui um perfil muito idêntico nestas personalidades externas que foram cooptadas para o Conselho Geral. Eu gostaria de perceber a vossa opinião em relação a isso e perceber também se com esta integração dos membros externos no Conselho Geral, se se cumpriu aquela que é uma das missões da Universidade de Minho, que é interagir com a própria sociedade civil. Eu gostaria de perceber, e agora começava pelo Alexandre também para voltar a esta rotatividade. Alexandre, pedi-te só para afastar-se o micro um pouco. Espero que esteja assim. Neste sentido, esta lista defende seriamente a interação entre a sociedade e a Universidade, como a Universidade dentro da sociedade. A Universidade é uma questão política da região, tem de ser englobalizada na região no sentido político, na parte que deve haver uma interação entre a região. Nós não estamos sozinhos aqui. A Universidade não é uma pequena ilha que está ali à deriva, no meio da cidade de Braga ou da cidade de Guimarães. A Universidade de Minho tem de haver uma interação entre a parte cultural, a parte do associativismo, a parte da Câmara, várias representações que a Universidade tem de ter. Nesse sentido, deve haver uma interação, sim, entre a sociedade e a Universidade, de forma a trazer mais valias, de forma a trazer questões no sentido de culturais, por exemplo, que na Universidade falta nesse sentido. Podemos dizer que isto é uma Universidade um bocadinho a nível cultural, daltónica, que só consegue ver uns pontos que existem aqui ou lá e não consegue trazer, por exemplo, SES, não houve uma integração séria entre a Universidade e o SES. Houve uma pequena, por exemplo, no centro da cidade havia placares, nunca houve um placar sério, nunca houve uma divulgação acentuada perto da Universidade. Nesse sentido, por exemplo, há uma falta de, uma diferença entre, uma separação entre a Universidade e, neste caso, a cidade de Braga. No sentido de, mas noutros pontos de vista, trazer problemas que existem dentro da, do associativismo lá fora que existe, ou o associativismo que existe aqui dentro, haver uma integração, como muitas vezes a Academia faz, mas é preciso haver uma integração não só dessa parte, mas de toda a cidade, de várias associações a interagirem com a Universidade. Nesse ponto de vista, deve ser realçada e reforçada cada vez mais. Não somos contra a saída de membros externos, nós somos é contra um processo de transformação da Universidade numa empresa ou de benefícios para determinadas empresas. Nesse sentido, somos seriamente contra. Deve haver uma integração entre a parte da produção da Universidade, uma integração da parte de produção que existe dentro da Universidade para a parte da estrutura da empresarialização, mas no sentido de não trazer meia dúzia de empresas para comandarem a Universidade. Nesse ponto de vista, eu acabo só, porque não vou fazer uma pequena realce. O ponto que eu falei atrás, sobre o Fundo de Emergências Sociales, era a diferença dos 60 créditos. Não há nenhuma mudança, os 60 créditos continuam a manter-se lá. Há uma cálcula excepcional. Peço desculpa, mas os 60 créditos ainda estão lá? Sim, sim, mas há uma cálcula excepcional. Eu não disse que concordo e também não concordo e penso que aqui não há qualquer justificação para ser os 60 créditos. Mas há uma cálcula excepcional que pode ajudar a resolver mediante a proposta fundamentada do Conselho de Ação Social juntamente com o provedor do estante. Também considero que o ideal seria os 50% dos créditos e não concordo com esta linha. No entanto, temos aqui uma cálcula excepcional que pode ajudar aqui a resolver esses casos concretos. A parte dos benefícios... Micro, por favor. Desculpa. A nível de benefícios do problema que existe, por exemplo, da parte da regulamentação do seguinte. A parte da transferência, por exemplo, se um aluno se mudar de curso, continua a ter uma creche apenas de um ano de poder utilizar. A parte da regulamentação. E nesse sentido não há uma diferença... Mas esses não são problemas que devemos colocar ao nível do Sistema de Ação Social Nacional? Ou queremos que isto seja um mecanismo de substituição do Estado? Não defendo completamente isto. Isto é um momento. Não pode ser um momento. Micro, novamente. Carlos, já que já estavas agora a argumentar e agradeço também sempre que tiverem algumas dúvidas em relação a comentários feitos pelo colega, debater de uma forma saudável e também normal faz parte desta ação. Carlos, em relação à questão que levantei do balanço e a posição dos membros externos também em interação com a sociedade. Exatamente. Eu não tenho também qualquer tipo de problema em reafirmar que, de facto, a diminuição da representação dos estudantes ao nível dos órgãos de governo foi uma das alterações mais nefastas do RGES e que deveria ser alterada nesta revisão que teremos que ter muito em breve. Por isso nos bateremos com toda a certeza. E dizer que na experiência da Universidade de Domingo a participação exterior ficou certamente muito aquém das expectativas o que apenas demonstra a fragilidade do atual modelo. Eu acredito na importância de elementos externos à Universidade mas com disponibilidade e conhecimento da mesma e que aproximem a Universidade à sociedade e entendo que é preciso ter muito cuidado na definição do perfil dos próximos membros cooptados. É importante exigir desses mesmos membros um maior contributo na ligação às autarquias, ao tecido empresarial, ao tecido social. É importante também aqui exigir da sua parte e exigir do Conselho Geral num todo mas aqui a presença dos membros externos pode ser muito importante e uma das outras questões que nós gostaríamos de levantar no Conselho Geral é certamente a questão do acompanhamento dos diplomados da Universidade de Domingo ao longo da sua vida. A Universidade de Domingo foi a primeira instituição a lançar um estudo de empregabilidade lançou nos últimos dois anos, estão em R, dois ou três anos. Há um mérito nesta iniciativa, foi a primeira instituição de ensino superior em Portugal, mas é um documento também ele aquém das necessidades, é um documento que se limita a ir buscar dados do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério e dados do IFP e dizer de facto onde é que estão qual é que são as taxas de emprego. Portanto, temos aqui um relatório que entendemos que é pobre e que devia ser alterado porque nesse mesmo relatório não há nenhuma informação sobre empregabilidade na área de formação. Nós podemos ter um curso com os licenciados ou os diplomados numa determinada área a terem imenso emprego, mas não sabemos se estão a trabalhar na sua área de formação ou se estão a trabalhar numa outra totalmente distinta. É importante fazer uma espécie de análise SWOT junto das autarquias e do tecido empresarial que, no sentido de perceber também junto dos diplomados qual é que é o seu percurso depois de sair da Universidade de Domingo e junto daqueles que saem e junto das entidades que recebem os diplomados de Domingo quais é que são as vantagens, quais é que são as mais-valias que têm quando recebem um diplomado da Universidade de Domingo. E isto pode ser importante no sentido também da Universidade de Domingo adaptar os seus planos curriculares e a sua oferta tendo em conta o percurso dos diplomados e o feedback dos empregadores a este respeito. Seria importante também aqui a criação de uma comissão eventual ao abrigo daquilo que está no regimento do Conselho Geral uma comissão eventual para o acompanhamento dos diplomados onde aqui de facto pudéssemos perceber se os membros externos e acredito que sim, tenham aqui algum papel importante no sentido de ligação à sociedade, interação à sociedade daquilo que é o conhecimento que aqui se produz na Universidade e a transformação desse conhecimento em valor para a sociedade e para as pessoas e para o bem comum ao longo da sua vida. Portanto, este é um ponto que eu acho que também o próximo Conselho Geral deve dar grande importância o acompanhamento dos diplomados que saem da Universidade de Domingo sobretudo tendo em conta também aqui os dados de desemprego e desemprego jovem, quer no nosso país que rondam neste momento os 40% quer na região onde se insere a Universidade de Domingo. Exatamente. Nuno, sobre esta matéria. Sim, primeiro começando na questão que Carlos colocaste no Fundo Social de Emergência a questão que não te vou citar mas mais ou menos disseste que vamos esperar que os alunos resolvam os seus problemas faz-me lembrar e aconselho a quem quando estiverem na internet vejam no YouTube a Nespra narrado pelo Mário Viegas e ele fala mais ou menos que a Nespra ficou até que chegou a velhota e comeu. Então vamos, vamos deixa-me acabar só, por favor. Depois a questão vamos, toda a sociedade está em luta e eu tenho estado nas assembleias nas assembleias populares na manifestação etc e toda a gente pergunta pelos estudantes quer dizer, vamos ficar aqui nesta bolha à espera que as pessoas resolvam os problemas por nós? não, nós temos é que ir atacar os responsáveis por estes problemas que o Fundo Social de Emergência se propõe a resolver. Depois a questão da fundação também disseste que vamos desviar a questão vamos afastar-nos um bocado da questão da fundação será que é esconder alguma coisa? É que vamos pensar na questão dos debates só com muita pressão é que a Associação Académica que representas agora como Presidente mas os elementos que agora representas que sucedes a questão de só com muita pressão é que a Associação Académica realiza um debate para se poder ouvir várias partes sobre a fundação e que várias partes é que estavam só partes a favor os horários eram todos a favor da fundação quer dizer isto anota-se aqui uma imparcialidade muito grande e depois da questão de teres dito que deixa-me só ver levar ao Conselho Geral os problemas dos estudantes nós vemos que os 4 alunos que estão lá são da Associação Académica da direcção da Associação Académica e ignoraram um abastecinado que o Agir recolheu com 2 mil assinaturas contra a questão da fundação e aliaram-se aos membros externos na votação a favor da fundação mesmo toda a comunidade académica estando contra a fundação e vemos que esta questão dos membros externos fica aqui muito muito clara nós temos lá eu não vou citar nomes não é muito muito o meu hábito mas temos pessoas que estão ligadas a banca a setor da banca pessoas que foram ex-ministros pessoas que estiveram num governo fascista do Marcelo Caetano quer dizer essas questões materializam-se quando eles votam a favor na privatização do ensino público é só Muito bem Carlos já que era também a tua vez agora de falar queres responder algumas acusações quando eu disse a questão dos alunos resolverem o seu problema certamente que não é numa de os deixarem fazer-se à vida sozinhos e não ter qualquer tipo de preocupação com o seu problema é no sentido de nós encontrarmos aqui nomeadamente junto do sistema de ação social nacional que eles possam resolver o seu processo nomeadamente através da candidatura um auxílio de emergência que certamente não demorará mais do que 3 meses mas enquanto que esse assunto não se resolve enquanto ele espera que o processo de entrada na DGES e toda a tramitação processual que tem que ser resolvida o aluno tem que sobreviver e o aluno tem que sobreviver e tem aqui um mecanismo que é o fundo social de emergência que lhe permite dar uma resposta às suas necessidades básicas de pagamento de propinas despesas com habitação saúde habitação habitação saúde já repetia alimentação portanto temos aqui um mecanismo transitório que é para uma situação excepcional pontual inesperada e assim acho que estamos todos a ser coerentes no sentido de dizer que não queremos que este fundo substitua o sistema da ação social nacional mas que sim seja um complemento para situações inesperadas inadiáveis e com uma complexidade muito grande que não possam ser resolvidas dentro do atual sistema seja por incapacidade processual seja por qualquer outro motivo no que diz respeito à fundação é aqui e era o próximo tema que eu ia lançar esta questão da fundação acho que deveríamos aprofundar um pouco mais eu não tenho que fazer aqui de defesa de ninguém embora estivesse presente na lista anterior do Conselho Geral como suplente e dizem que de facto aqui as pessoas ignoraram abaixo-assinado mas porque é que as pessoas também ignoram o resultado de uma eleição que se realizou três semanas antes da votação para o regime fundacional em que a lista a única lista que defendia essa mudança conquistou os quatro lugares dos estudantes para esse órgão as eleições realizaram-se a 3 de maio e a votação foi a 30 de maio houve uma lista que defendeu essa mudança e essa lista venceu e venceu com quatro lugares com quatro lugares e entretanto não querendo ficar parado no passado não querendo ficar parado em maio de 2011 estamos neste momento em março de 2013 muita coisa mudou e uma das coisas que mudou foi o governo e com isso mudou também a posição relativamente às fundações e portanto temos que ter um novo regime jurídico das instituições de ensino superior que de certeza já não vai ter lá o nome fundação que de certeza isso vai acabar fala-se de um quadro de autonomia reforçada é de facto aqui algo muito lato e abstrato que não sabemos o que é que vai ser mas então aquilo que eu acho que temos que fazer é perceber que dentro do enquadramento que fez nascer este regime de fundação pública de direito privado perceber qual vai ser esse mesmo enquadramento que não vai ter essa designação de fundações públicas de direito privado e perceber o que é que esse novo regiés vai trazer nomeadamente ao nível daquilo que se fala dos quadros de autonomia reforçada e a partir daí partir para uma avaliação séria, ponderada com conteúdo e com dados em cima da mesa não estamos no domínio da especulação e da demagogia e achas que a partir daí se deve debater de novo esta questão do regime fundacional e também de certa forma referendar isto como foi defendido por alguns a devido tempo há dois anos eu penso que há dois anos houve um amplo debate promovido por sessões pelo Conselho Geral promovido por sessões pela Associação Académica e as pessoas que lá estavam não eram todas a favor do não eram todas a favor do regime fundacional havia pessoas que expressaram há muitas dúvidas relativamente ao mesmo houve inclusive uma reunião geral de alunos para é que foi aprovada uma moção no sentido e é que foi uma reunião geral de alunos extraordinária no sentido de debater a questão da mudança do regime fundacional houve sessões nas unidades orgânicas de ensino e investigação e penso que a votação à altura foi clara mas não quero prolongar essa discussão porque precisamente esse enquadramento mudou totalmente estamos agora num nível diferente num nível mais macro se assim quisermos chamar que é o nível da discussão do novo regiés ao qual infelizmente não temos não temos dados não temos dados e é algo que nos preocupa porque aquilo que estava na lei é que abria uma revisão no prazo de 5 anos esse prazo de 5 anos foi ultrapassado os estudantes e o conselho de reitores das universidades portuguesas e associações académicas e dos estudantes ainda não foram chamadas para dar contributos ou para discutir este regiés eu penso que nós estamos aqui a ter aqui algum tipo de considerações muito ultrapassadas e não estamos a ligar àquilo que é uma questão fundamental e penso que é aí que deve estar neste momento a discussão a discussão de exigir ao governo que discuta o novo regiés com as instituições de ensino superior o conselho de reitores as associações académicas e dos estudantes e todos os estudantes e toda a comunidade académica e nesse sentido é que eu penso que pode estar e deve estar a atuação dos estudantes no próximo conselho geral Na relação a esta questão do regime fundacional que opinião é que achas que novo paradigma é que agora se coloca ainda não sabemos como é que toda esta situação das fundações irá ficar mas o que é que se pode que cenário é que se pode antever agora para os próximos tempos achas também que se deve novamente ouvir e debater o tema se se deve também agora de uma forma única e universal fazer um referendo por toda a academia uma vez que há dois anos foram aparecendo alguns institutos a apresentar alguns inquéritos todos eles com critérios um pouco diferentes e não havia ali uma concordância em relação ao tema e aproveitava também em relação e já que o Carlos lançou este tema do Regies que posição é que os estudantes podem ter aqui na discussão também deste regulamento para as instituições de ensino superior a posição que a minha lista defende e que o grupo que represento defende é retirada da proposta do regime fundacional é que vemos que o governo ao fazer o combate às fundações avançarmos com mais uma fundação seja ela de caráter diferente eu admito não tenho conhecimento total da diferença entre as fundações que estavam criadas mas penso que devemos é dar a batalha por manter o ensino público e sim deve haver um referendo e não tenho dúvidas que o referendo vai passar com os votos contra a fundação porque acima de tudo eu defendo a vontade das pessoas que intervêm no processo Em relação ao Regies e ao novo regulamento achas que papel é que os estudantes poderiam ter aqui nesta discussão deste regulamento o que é que se pode esperar deste mesmo regulamento Bom, não me vou pronunciar em relação ao regulamento porque não estou em condições disso Ok, Alexandre em relação a estas duas matérias volto a fazer então a questão em relação à fundação e em relação ao Regies o que é que a vossa lista e o que é que o vosso movimento se pretende a fazer e que ideias é que tem em relação ao mesmo Primeiro só gostaria de fazer um pequeno ponto em relação ao que o Carlos Videira disse em relação aos mil euros da parte do fundo do fundo de emergência com mil euros como é que tu vais conseguir pagar com os mil euros como é que tu vais conseguir pagar uma propina uma casa e alimentares é a parte disso que acontece é empréstimo depois ou abandono não estou a perceber em relação à parte da fundação é preciso ter uma atenção bastante focada de quem é que se escolhe principalmente na parte da fundação por exemplo eu dou-vos o exemplo do João Salgueiro João Salgueiro era um membro suplente cooperante que recentemente veio dizer foi nosso ex-ministro das finanças e do plano em que recentemente veio dizer que os alunos de história que devem mas é cortar mata e os alunos que estão desempregados vão mas é para a construção civil e se o pessoal estiver desempregado faz-se como o Keynes que manda-se escavar buracos e os outros desempregados manda-se tapar é assim eu tenho uma visão completamente diferente do que o Keynes disse mas é preciso ter bastante atenção porque é estas pessoas que vão decidir a política que vai-se ter no futuro e nesse ponto de vista é preciso ter bem atenção de quem é que se escolhe neste caso para os estudantes porque na eleição para a decisão desses membros em relação à parte da fundação tu teste muita razão a parte que foi eleita foram escolhidos quatro pessoas mas quando saí da fundação só passou por um voto um voto no conselho geral 16,7 desculpa a parte da diferença dos expressores foi de um voto houve uma grande diferença bastante grande 16,7 em relação à parte do sistema de regiés isto tem de haver uma decisão em que tem um deve ser debatida seriamente eu ainda não tenho acho que não acho eu e ninguém tenho acesso ao novo regiés ou a uma decisão do novo regiés tem de haver um debate para se ver quais são as mudanças que se fazem a ideia aqui é tentar perceber que papel é que os estudantes podem ter e nesse momento deve haver um grão incentivo ao debate para a alteração para saber dar até conhecimento do que é que os estudantes as dificuldades que os estudantes têm em relação a alguns pontos podem ser aplicados novos pontos ou velhos pontos que têm se criado problemas de forma a tentar desenvolver e arranjar uma solução eficiente para toda a gente no sentido de toda a gente que existe que atua dentro da universidade consiga trazer uma para uma melhor universidade para uma política de universidade pública mais plural e universal muito bem estamos a atravessar a hora de debate certamente certamente que há também aqui muitos outros temas mas certamente também que há outro debate e aproveito também para relembrar o auditório que há um debate na próxima sexta-feira às duas da tarde em Azurã em que outros temas e também aprofundar alguns dos que hoje aqui foram falados vão ser possíveis ainda assim aproveitava de certa forma como uma nota final para perceber aqui junto destes três estudantes aqui a mensagem que querem deixar aos seus aos eleitores aos colegas também da universidade que mensagem e o que é que vos diferencia uns dos outros e o que é que diferencia cada uma das listas eu penso que agora é a vez do Nuno começar Nuno podia-te então para de certa forma dares esta mensagem final e também aproveitavas para fazer um apelo ao voto na lista B também como nota final tentando englobar tudo o que disse num paragrafo muito sucinto a questão está muito vincada quando nós falamos que os estudantes não sabem que é o Conselho Geral não estão a par do que se passa nós temos que exigir um Conselho Geral Democrático que informe os alunos que leve as reivindicações dos alunos ao órgão e que os membros externos saiam do órgão porque estão lá estão lá a mais na nossa opinião não estão não estão dentro da realidade que se passa da Universidade de Domingo e estão lá para votar a favor da Fundação e para votar a favor do aumento das propinas como temos visto sim apelo apelo quem vir o nosso manifesto está lá a questão democrática bem presente com a questão democrática bem todas as questões das propinas da questão da Fundação é por aí muito obrigado muito bem Alexandre em relação a esta última mensagem também ao apelo ao voto mas em relação a isto se tiveres preferência também posso passar a ordem é o seguinte neste ponto de vista eu gostava de ter o apoio na lista C no sentido de como o nosso moto diz é por uma universidade pública por uma escola pública do sentido de transformar isto não no sentido de uma empresa e é por isso que eu defendo que eu sou contra a passagem em fundação porque aquilo é por outras palavras não deixa de ser a imperialização a parte de privatização da universidade o primeiro passo para a privatização da universidade no sentido de trazer não sou contra ao contrário do que a lista B defende não somos contra a parte dos membros externos temos é de ver quem é que escolhemos como membros externos deve haver uma integração e uma escolha assertiva muito assertiva e acertada também sobre o que é que queremos a parte cultural a parte da região por exemplo no caso da Câmara entre outras partes para os nossos membros externos para trazer o que nós temos dito que é a diferenciação da cidade universitária das cidades que têm vivido não haver uma separação entre essas duas mas sim uma maior integração entre essas duas porque só traz mais valias para ambos os casos somos como eu tinha dito no princípio somos muito a favor contra esta passagem a nível de ataque aos investigadores a parte da precarização que os investigadores têm sofrido a parte dos estudantes que têm sofrido que passam do primeiro ciclo para o segundo ciclo e sofrem um aumento de propinas e muitas vezes não têm acesso direto ao segundo ciclo somos contra este ataque que tem acontecido sobre o código de ética que não permite qualquer manifestação ou algum incentivo de mostrar a nossa opinião que nós temos em público por podermos ser identificados por um segurança no sentido também de trazer se viermos defender aqui se formos eleitos se conseguimos representar os estudantes no conselho geral prestaremos bastante atenção à parte da ação social não só da parte dos transportes de residência e cantinas como também os problemas que têm acontecido em relação à insegurança que têm acontecido à volta dos campos por exemplo aqui de Braga como os problemas que os nossos colegas de Guimarães têm tido ao acesso às residências nesse sentido é por isso que eu pelo menos vou votar dia 13 de Março na lista C e gostaria do apoio dos restantes esse voto está garantido e certamente todas as pessoas também ou tem secreto ou ser no voto Carlos Videira também este apelo e esta última mensagem também para os colegas eu acho que só aqui uma ressalva ao código de ética eu por acaso já li o código de ética várias vezes e ainda não descobri a parte em que diz que não podem estar três pessoas juntas no campus eu não encontrei essa parte se calhar estamos a ver versões diferentes eu ainda não vi nenhuma versão tenho as minhas reservas em algumas tenho as minhas reservas em alguns pontos também agora entendo também um código de ética que se aplica não só aos estudantes mas a todos os membros da comunidade académica e deve-se se isolar por uma boa aplicação independentemente da pessoa em causa e quanto à presença de membros externos no conselho geral já aqui disse que a participação ficou aquém das expectativas já aqui disse também que mostrou algumas fragilidades no modelo mas dizer que não queremos os membros externos porque eles só vão para lá para votar aumento de propinas eu lamento muito que os membros externos votem a favor do aumento de propinas mas se nós só quiséssemos no conselho geral os membros que só votam contra o aumento de propinas se calhar só tínhamos lá estudantes e não tínhamos docentes nem membros externos nem funcionários e se calhar isso também não tornaria o órgão muito democrático e portanto a democracia tem destas coisas infelizmente e embora eu não esteja satisfeito com este modelo e penso que o regiés é algo essencial para alterar este modelo e a composição dos conselhos gerais também não entro por esse caminho que eu entendo que é demagógico e o que é que eu acho que esta lista pode trazer de novo eu acho que esta lista trouxe algo de novo que foi a única lista que pôs a discussão em 2013 e não em 2011 porque falámos aqui de fundação fundação mas a fundação já não existe as fundações já não existem ao nível das universidades e fora das universidades também os processos estão como estão e nós sabemos como é que isso está ou nós queremos pôr a discussão em 2013 ou nós queremos reivindicar aquilo que vai ser um novo regime de jurídicos das instituições de ensino superior e reverter alguns dos erros que se passaram na sua discussão em 2005 2006 e queremos de facto também perceber qual é que vai ser este quadro de autonomia reforçada e defender e perspectivar aquilo que queremos para o futuro da universidade aquilo que queremos no que diz respeito ao financiamento por parte do Estado e alterações do financiamento por parte do Estado que não vão nesta lógica de cortes sistemáticos desde 2005 que não vão nesta lógica de atribuição de financiamento tendo em conta o histórico mas sim na valorização das boas práticas de gestão que existem ao nível dos organismos da administração pública e quando estamos a falar da gestão da administração pública não estamos a falar de gestão de empresas estamos a falar de gestão da administração pública de órgãos que têm uma missão que está relacionada com o bem comum que está relacionada no caso da universidade com a promoção do conhecimento com a promoção da educação superior e portanto se colocarmos eu penso que esta lista pode trazer isto de novo ser a única lista que coloca aqui a discussão no ano de 2013 e não no ano de 2011 temos aqui uma série de propostas e de medidas concretas que mostram um conhecimento daquilo que é a realidade do Conselho Geral daquilo que é a sua regulamentação dos estatutos da Universidade de Domingo daquilo que é o seu regimento as propostas ao nível da criação de comissões eventuais para dois temas que são muito importantes que são a empregabilidade e o acompanhamento dos diplomados e as questões da ação social do fundo social de emergência e do abandono escolar as questões de uma maior aproximação à comunidade estudantil e aqui também apresentámos propostas concretas nomeadamente a criação da figura dos assuntos de iniciativa da comunidade académica mediante um número determinado de subscritores haverá também aqui um outro haverá aqui a questão de financiamento e de propinas onde eu penso que somos todos unânimes em rejeitar e assim foi ao longo dos últimos anos os aumentos de propinas e a defesa da uniformização entre primeiro e segundo ciclo e também algo que se calhar deixámos para sexta-feira que é a defesa das condições de ensino e aprendizagem a defesa das questões relacionadas com a vertente pedagógica e da avaliação interna e externa da Universidade de Domingo no que diz respeito à qualidade do ensino que é prestado e à qualidade dos serviços que são prestados certamente que são alguns dos temas que vamos também guardar para sexta-feira porque esta discussão em torno do Conselho Geral é importante e a comunidade deve estar alertada para isso nós fazemos enquanto órgãos de comunicação na Universidade fazemos também esse papel por isso todo este debate vai estar disponível a partir de amanhã no site da OMTV na RUM irá passar também este debate na segunda-feira a partir das 3 da tarde e no Jornal Académico na edição desta semana podem ver a entrevista a estes 3 candidatos na próxima semana poderão ler as entrevistas aos candidatos aos outros aos docentes às 3 listas que se candidatam aos docentes e também aos funcionários no caso uma única lista por isso nós fazemos o nosso papel agora cabe também aos estudantes fazerem o dele no próximo dia 13 de março é um apelo que se faz também ao voto por isso votem para estas eleições para o Conselho-Geral obrigado pela vossa presença até uma próxima aplausos e aí e aí Obrigado.